Oiê pessoal, sejam bem-vindos a Polilândia. Eu sou a Poli e pessoal, hoje eu tô aqui no nosso jogo de marcadores, pessoal, pra gente coletar mais alguns. Eu vou deixar o link do mapa na descrição do vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no canal, comenta e compartilha. Dá uma passeada aqui pelo canal e bora lá, gente, de rodinha no pé. Vamos vir aqui nessa casinha. Entrar na chaminé, gente. Sair aqui e fazer o nosso parkour básico. Pessoal, tem esse botãozinho aqui, vamos clicar. Agora vai aparecer um outro caminho. Vamos pegar o nosso balão aqui, gente. E olha quem apareceu, pessoal. Tá aqui o nosso marcador. É bonito, gente. Olha que legal. Vamos continuar aqui, então, pessoal. Bom, pessoal, agora aqui nós vamos digitar. Vou deixar o código aqui. E segura, gente, que nós vamos ser teleportado pra um outro parkour. Aqui tem um segredinho, gente. Olha só. Vou entrar aqui. Bom, pessoal, continuando aqui, ó. Agora, nós vamos fazer o caminho contrário, ó. Andar aqui. Nós vamos chegar, olha que legal. Nesse espacinho. E aqui, gente, tem mais um marcador. Olha que bonito esse também, gente. Tá bem legal aqui. Bom, pessoal, fica ligadinho aqui na Polilândia. E não se esqueça, se inscreva no canal, comenta, compartilha. Vem pra Polilândia. Eu espero vocês, pessoal, pro próximo vídeo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.